Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Pois a minha herança, meu Pai A dor da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só para ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Seu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Eu quero sair Eu quero sair Seu amor é amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti, Senhor Nos teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Pois a minha herança, meu Pai A dor da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Tudo o que eu preciso está em ti Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Vivo só pra ti Vivo só pra ti Mestre, eu preciso está em ti Mestre, eu preciso de um milagre Cante aí comigo Transforma minha vida, meu Pai Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha peca Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele Só Jesus faz isso Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me é Que soube ser Senhor de todo eu peito Eu já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Remove Remove a minha pedra Aí é onde você está Na sua casa Levante as suas mãos Oh Senhor Me diga pra Deus Senhor Tu és aquele que pode fazer milagres Coisas impossíveis acontecerem hoje Tu és o mesmo hoje E será eternamente Clame por Ele Chame por Ele Grite por Ele Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Senhor Oh Senhor Oh Senhor Me toca Agora Me chama Para fora Ressuscita-me 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 Quebranta o meu Coração